Camon, 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 Camon Hands up, hands up, ok The right, the brake right Não pula, mantenha o controle, não Aí você mantém reto, tá? Vai direto pelo pouso E mais, corre, mais, corre, 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 corre Corre, 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 corre Mão, levanta a mão, não freia Mão, marido Mão, esse outro 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal